Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque hoje eu vou ensinar pra vocês uma música muito legal A música já é do poeta do samba Jorge Aragão, bora! Beleza, vou passar aqui a introdução Ele faz o acorde de Ré com sexta e nona Só que ele faz de forma diferente, por isso que soa diferente Mas é o mesmo acorde Ele faz duas paletadas Baixo, cima, pressionando E depois as outras ideias rítmicas são abafando Tá? Depois ele faz o Ré com sexta e nona, porém dessa forma Na verdade, é o cavaco bandolim, né? Nem é o cavaquinho que tá fazendo essa nota mais aguda aqui na sexta Se quiser também pode fazer aqui, fica legal Se tiver técnica de fazer esses acordes mais abertos, fica bem interessante Na maioria do tempo ele vai tocar Sol com sétima maior Lá com baixo em Sol Lá com a sétima aqui pra gente no cavaquinho Faço estendendo menor com sétima Lá menor com sétima E Ré com a sétima Tá? Bem tranquilinha, a troca de acordes não é rápida Você vai conseguir acompanhar Chegando ao refrão, nós vamos ter Sol com sétima maior Lá com a sétima Faço estendendo menor com sétima, bemom 5 Si com sétima, sus 4 Si com a sétima, mi menor com sétima Faço estendendo menor com sétima Sol com sétima maior Lá com sétima Lá menor com a sétima Ré com a sétima e repete novamente todo o refrão Lá com sétima 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 Legenda por Sônia Ruberti E aí, estão curtindo a aula? Muito legal, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ganhar um super desconto no meu curso 2.0, tá? Então não perca tempo só para quem está lá no meu grupo do Telegram. Maravilha? Bora! Agora vamos aprender o solo da introdução. Só gostaria de fazer uma pequena observação aqui em relação a esse solo. A última nota é a nota Si. Porém o violão toca a nota Si mais grave. Como a gente não tem essa extensão, eu toquei ela aqui, tá? Seria isso, só que com a última nota mais grave. Também gostaria de dar uma dica para quem quiser simplificar a harmonia da música de uma maneira bem simples e correta. Ao invés do sol com sétimo maior, pode usar o sol. Ao invés do faça estenido menor com sétimo, o sol, faça estenido menor. E todos os acordes que forem com sétimo, você usa só eles naturais. Por exemplo, o faça estenido menor com sétima bemol 5. Você pode pegar o faça estenido menor aqui e tocar o B5. Ficou o mesmo shape do ré com a sétima, né? Bem simples de executá-los. E aí, se você quiser fazer também aqui o Lá menor, né? Eu usei esse shape aqui do acorde, né? Faça estenido menor com sétima B5. Se a gente usar esse shape do Lá menor, eu vou ter o mesmo acorde para ir com baixo na terça. Como o cavaquinho não segue os baixos, eu já expliquei isso em outra aula, né? Outro instrumento vai estar completando. Por exemplo, o violão tocou baixo no faça estenido, esse acorde aqui vai soar faça estenido menor com sétima bemol 5. Né? Só estou mudando o baixo. Se o violão tocou baixo no Lá, vai soar Lá menor. Tá bom, galera? Super dica, hein? Gostaria de ressaltar que não está errado se você tocar harmonia dessa forma, simplificando, desde que você faça isso com consciência, né? Simplificando da maneira correta. Igual ali, o violão tocando mi menor com sétima. Eu toquei o mi menor com sétima também, mas na gravação eles tocam o mi menor. Principalmente o cavaco bandolim, né? Seguindo a escola do carnídeo do cavaco, ele toca muito pensando só nas tríades dos acordes, tá? Então é isso. Fica a dica. Fica. Tchau, tchau.